Olha, ela entrou sem eu falar nada, cara. As irmãs gêmeas aí, as irmãs gêmeas interesseiras. Cara, hoje tá um dia bem bonito, um clima bem ensolarado, com um céu bem azul. E hoje eu vi que tem muitas meninas aqui na praça do Brooklyn Heavy. Eu não sei o que é que elas tão fazendo, o que é que elas vão fazer, mas eu acho que eu tenho um plano muito bacana. Meu Deus, achei que a minha alcinha já tinha desmaiado, véi. Mas hoje eu tenho um planinho muito bacana do que eu vou fazer. Mas primeiramente eu tenho que subir aqui e pegar uma casa, porque, né, cara, vamos correr ali, né. Ó, essa casa aqui é bem bonita, só que eu não vou pegar ela, não. Ó, tem uma mocinha aqui. Ó, tem o Matheus e a outra mocinha ali, véi. Cadê? Vamos vir aqui. Deixa eu pegar uma casinha aqui pra mim. Deixa eu pegar... Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Mano, eu vou pegar essa daqui hoje. Eu quero usar essa hoje, porque é uma casa bem top, bem da hora. Então eu vou colocar ela aqui. E, 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 e quando ela carregar, eu vou conversar aqui com vocês. Apenas, deixa... Ó, ó, já dá pra subir, beleza. Deu pra subir. E é o seguinte, cara. Eu tava ali na praça e vi que tem diversas moças. E hoje eu quero simplesmente testá-las. Pra ver se elas vão acabar entrando no carro. O que eu tô preocupado é que, como tem muita moça, eu acho que vai acabar entrando muita gente, provavelmente, no carro. Então a gente vai testar isso hoje pra ver se realmente vai acontecer isso. Mas antes, deixa eu deixar o cofre aqui aberto da casa. Pra ninguém me roubar. Eu não faço ideia de onde fica o cofre dessa casa. Mas eu vou dar uma encontrada aqui rapidinho. Eu acho que é aqui, ó. Pronto. Deixar aberto, que daí ninguém me rouba. Eu fico de boa e ninguém me rouba. Eu posso até deixar a casa aberta, eu vou deixar ali. E vamos pegar o carro. Eu vou colocar uma cor aqui que vocês me pediram, cara. Que é a cor preta. Vamos pegar aqui o carro. Beleza, pegando o carro aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos alterar a cor, vamos deixar a cor assim. E vamos colocar o fogo. Porque vocês me pediram o fogo. Então eu vou acabar colocando o fogo aqui, ó. E bora lá, dar um rolezinho aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa. Pera aí, deixa eu aumentar a velocidade aqui. Porque essa velocidade é muito baixa. E ó, já tô vendo que tem uma mocinha aqui. Já vou deixar aqui o carro rapidinho ali. Ó, uma mocinha já entrou ali sem eu ter chamado, cara. Tá, ela saiu. Beleza, de boa. Tá, deixa eu deixar o carro ali rapidinho. E vamos ver se alguém vai entrar. Ó, a mocinha ali passou por dentro do carro. Essa daqui deu a volta. O que que essa daqui quer, véi? Ó, ela já veio na minha frente. Cara, ela não vai tentar me beijar, né? Eu espero que não. Nossa, ela anda de costas, véi. Que bacana. Tá, tá. Ela não tentou nada. Glória a Deus. Pois é, tá. Ó, ela entrou no meu carro, cara. Vocês vão ter chamado. Não tô entendendo o que que tá acontecendo, né? Mas beleza, deixa eu pegar aqui o meu carrinho e vambora. Vambora, vambora, vambora. Darle. Beleza, vem pra cá. Ela desceu? Não. Ela não desceu, beleza. Eu vou deixar agora o carro aqui na praça pra testar o negócio. Pra ver se a galera daqui vai acabar entrando no carro. Mano. Ah, é reflexo. Achei que meu carro tava bugado, cara. Mas é só um reflexo. Ah, tranquilo, tranquilo. Então deixa ali e vamos ver. Eu acho que ninguém vai acabar entrando. Porque o povo hoje tá meio... Como que eu posso falar? Não tá mais ligando pra esses carros premium. Pelo menos é o que eu tô vendo recentemente. Tipo, a galera tá mais de boa e tal. Ah, ó. Aquele pessoal que tava ali no canto. Eles estavam falando bastante. Eu vou chegar lá e ver o que que acontece por lá. Porque eu acho que essa galerinha aqui vai acabar entrando. Eu acho. Eu confesso que eu acho. Cadê? Será que é essa mocinha ali? Não sei, véi. Ela tá vindo pro meu lado. O que que ela quer? Ela... Mano, ela entrou no meu carro. Aí ela vai... O que ela vai fazer com o meu carro? Cara, ela entrou no meu carro sem eu ter deixado, cara. Simplesmente ela só entrou e foi. Aí eu tirei ela, né? Ah, tá. Ela tá... Ih, ela ficou trancada pra fora. Que pena. Ah, tá tudo fechado, véi. Ai, ai. A moça me pegou, véi. Que isso? Que isso, cara? Tá. Aquela mocinha ali não mora ali, certamente. Porque ela ficou trancada pro lado de fora. Quem mora aqui? Deixa eu ver. Ah, não. Ela mora assim, véi. Ela conseguiu entrar de novo? Ué, e cadê aquela... Aquela garotada? Será que é dessa casa aqui? Não, não vejo ninguém aqui dentro. Pra mim era dessa casa aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Eles tão tentando ser adotados ainda, cara. Não é possível. Pera aí. Deixa eu dar um rolezinho. Volta, 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 volta. Voltamos. Agora a gente pega e sobe aqui. Porque eu acho que tão aqui em cima. Não. Devem estar lá do outro lado, então. Provavelmente devem estar... Ah, não. Aqui, ó. Se eu vir direito, estão aqui. Não, só tem uma mocinha ali. Mano, essa garota aqui. Ela entrou no meu carro sem eu falar nada. Ah, não. É isso aqui. Encontrei a garotada aqui, ó. Estão aqui em cima. Cara, eu vou lá na minha casa. Ver se alguém vai entrar. Ver o que vai acontecer. Olha, essa mocinha entrou de novo, véi. Beleza. Eu vou subir aqui na minha casa. Com quem não quer nada. E vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Mas, ó. Tá vindo uma moça já, véi. Tá vindo uma moça, ó. Não, na verdade. Ela tá tentando entrar no meu carro ainda, cara. Olha, ela entrou sem eu falar nada, cara. Sem eu falar nada. Ela só entrou aí e foi. Meu Deus do céu, cara. O que que tá acontecendo nesse burro do cara? Cara, 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 cara. Olha, ela entrou de novo no meu carro. Agora veio na minha frente. Meu Deus. Vocês duas moças iguais. Ó, entrou no meu carro de novo. Subiu. É as irmãs gêmeas, véi. As irmãs gêmeas interesseiras. Meu Deus. Meu Deus. Corre. Elas tão tentando me pegar. Corre. Corre. Vou correr. Vou correr. Corre. Cadê elas? Ó, uma entrou lá na minha casa. Sem eu ter deixado, hein? Coisa doida. Coisa doida, rapaziada. Mas, enfim. Deixa eu ver se eu encontro mais alguém aqui, gurizada. Ó, elas tão aqui. Meu Deus. O que que tá tentando fazer? Entra aí, entra aí, entra aí. Corre, 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 corre. Ninguém me pega. Ninguém me pega porque eu sou o rei do parkour. Eu sou o rei do parkour. Parkour, 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 parkour. Ah, moleque. Já sumi e ela não vai mais me encontrar. Ó, ela nem ligou pra mim. Ela nem ligou pra mim, véi. Vou entrar no carro dela sem ela perceber. Ih. Ih. Agora eu entrei, véi. Vamos ver pra onde ela vai, cara. Porque, mano. Quando ela é do exército, ela deve ir pra algum lugar, certeza. Deixa eu trancar meu carro. Tá trancado já. De boa, então. Tranquilinho. Vou ficar de boa aqui, né? Porque assim ela não vê a gente. E a gente fica de boa andando com ela. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Ah, na verdade ela tá muito lento, cara. Mas, enfim, rapaziada. A gente conseguiu testar algumas pessoas interesseiras. Tanto que apareceu as irmãs gêmeas interesseiras. E, cara. Eu vou tentar trollar ela em um próximo episódio. Então, deixa aí nos comentários o que eu posso fazer com ela. Uma trollagem bem bacana. A mais voltada eu vou estar fazendo, beleza? E, enfim, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu likezão. Compartilhe o vídeo pra um amigo seu. E, se você for não no canal, não se esqueçam de se inscrever, tá? Se inscrevam e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando que sai diversos vídeos de Roblox. Ou seja, se você gosta muito de Roblox, vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho. Então, bem, galerinha. Se vocês querem participar de sorteios mensais. Corre lá no meu Instagram. Que é arroba magalzimpsont. Porque lá sempre tem sorteio de Roblox. Ou seja, se você quer ganhar Roblox. Corre lá e já me segue pra ficar por dentro dos sorteios. E ter a oportunidade de ganhar. Inclusive, a grande surpresa pra vocês é o seguinte. Quem for lá no meu Instagram. Me seguir, curtir minha última publicação. E mandar a palavra no privado. A palavra secreta que vai ser gêmeas. Lá no meu privado vai estar concorrendo ao prêmio grátis. E quem mandar a palavra gêmeas aqui no YouTube. Vai estar concorrendo a quase 100 Robux. Além disso, eu vou deixar meu super likezão. Meu super amei. E vou responder todos vocês. Belezinha? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro, um abraço. É nóis. Fuuui.